A América Latina ainda precisa do 3G, está fazendo salto para o 4G, mas ainda tem muito pouco 4G, mas já se começou a discussão do 5G. Há espectro para tanta oferta? Agora mesmo esse é o maior problema que tem o regulador da América Latina, a necessidade de mais espectro. E você olha a sugestão da UIT, a União Internacional de Telecomunicação, elas falam de 1.300 MHz de espectro para poder fazer um desenvolvimento, bom desenvolvimento de tecnologias inalámbricas, não, tecnologias sem fio de banda larga. Isto é a sugestão que originalmente foi para 2015, a mesma sugestão para 2020. Na América Latina você não tem nenhum país, nenhum mercado com 650, a metade de 1.300. Na maioria dos países da América Latina tem 300 ou menos. Isso é que você precisa urgentemente que os governos assinem mais espectro aos operadores e que uma vez o espectro é assinado aos operadores da América Latina, o espectro pode ser utilizado de forma imediata para poder selecionar o serviço. Se você assina o espectro, mas você tem que esperar 2, 3, 4, 5 anos para comerciar o serviço, e você não está trocando nada da situação atual. Nesse cenário, quando se fala do 5G, se coloca que vai ter que se usar frequência não licenciada, frequência licenciada, várias faixas de espectros diferentes. Inclusive tem a proposta da FCC que é usar tudo. Qual é a opinião da 4G Américas? Qual é o espectro real que precisa para o 5G e tentando adequar aqui para o Brasil? O que seria isso? Se você usar todas as frequências que a gente tem 2G, 3G, 4G? Qual é a faixa ideal? 6 GHz é a faixa? Você respondeu a pergunta, você mesmo. É como sempre, você é a primeira, a segunda geração, a terceira geração e agora o LTE. Você pode utilizar as frequências, as faixas que já são alocadas na região. E também você pode esperar novas frequências de espectro assinadas para utilizar o 5G. Por quê? Porque você vai precisar do que já tem no mercado, mas as novas, porque o tráfego vai incrementar muito, muito nos próximos 10, 20 anos. Agora mesmo você, somente se você quer ver um vídeo de YouTube, em normal, com probabilidade normal, 256K, e o futuro vai ser 4K. Desde esse ano, pode ver muitos vídeos em 6K. Você pode ver o mesmo vídeo agora, em 5, 10, 15 anos, e sempre vai ser muito mais pesado. Você não troca os hábitos de consumo, mas a quantidade de megabits que você está mandando para a rede sem fio é muito maior. E também você tem que lembrar de tudo o que é a conexão a máquina a máquina, internet da coisa, que agora mesmo a maioria das conexões, as redes sem fio são das pessoas. Mas em 10, 15, 20 anos, você pode trocar, são máquinas, pode ser cinemas, automóveis, também serviços muito especializados para a indústria da saúde, medicina. A América Latina está vivendo um momento delicado da economia, especialmente países como o Brasil, a Argentina. Você tem países melhores, a Colômbia está em uma situação melhor, mas a gente percebe que há uma retração econômica. Fala-se do 5G comercial em 2020. A América Latina está preparada para ter o 5G em 2020? É perto de 2020, não em 2020. Você tem uma diferença. Lembre-se que cada 10 anos, mais ou menos, você tem uma nova tecnologia sem fio para serviços móveis. Em 92 foi GSM, em 2001, UMT, 2009, LTE. E em 2020, mais ou menos, a mesma quantidade de tempo, aproximadamente 10 anos, pode ser 2020, 2021, 2022. Isso é a primeira coisa. O primeiro lançamento não implica que você vai ter uma grande cobertura, uma massividade de serviços. Lembre-se que o primeiro lançamento da LTE na América Latina foi em 2011, e você ainda está na fase de expansão. E não somente na América Latina, você tem expansão na Europa, nos Estados Unidos, e ainda estamos na fase de expansão. Em 5, 6, 7 anos mais, você vai ter um crescimento muito mais rápido da LTE, a massificação. Ainda você tem um crescimento muito acelerado da tecnologia de 3G e 3G Plus na América Latina, que estão sendo utilizadas como um backup da LTE. O primeiro lançamento global da LTE em 2009, na América Latina em 2011, mas ainda estamos em um crescimento. Nos países grandes, você pode falar de Porto Rico, pode passar de Balbura, tem cobertura nacional 100%, mas não é comparável com países do tamanho do Brasil, do México, da Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile e do Peru. A América Latina, então, não está atrasada em relação à Europa e aos Estados Unidos? O primeiro lançamento da LTE no Brasil aconteceu muito antes que a primeira rádio base de Sprint, o T-Mobile, nos Estados Unidos, e a conexão aqui comercial na Brasil aconteceu primeiro que em Espanha, que em Bálgica, que em Itália, que em França, que na Alemanha e muitos outros países da Europa. Mas não é a mesma coisa você fazer um lançamento primeiro que você fazer um desenvolvimento, uma expansão muito rápida. Nos Estados Unidos fez um lançamento mais tarde, mas um desenvolvimento muito rápido. Na América Latina e incluindo o Brasil, os lançamentos como na Europa. primeiro os centros, as cidades e pouco a pouco as zonas rurais.